E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho desse vídeo sobre PromQuest, tá? Quando ele não encontra a sua rede Wi-Fi. Então peço a você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal e deixa o seu like que é importante. Bom gente, é o seguinte, tá? Quem me mandou e-mail aqui foi o Daniel, tá? O Daniel me mandou uma pergunta no Instagram. Estou tão acostumado a falar e-mail, mas foi uma pergunta no Instagram. Ele informa o que ele tem com o PromQuest, só que o seu PromQuest pegava normalmente a sua Wi-Fi. Só que de uma hora para a outra parou de pegar, ele não abre mais na rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi não encontra o seu PromQuest. Ele encontrava e agora não encontra mais. Ele pergunta o seguinte, sabe de alguma forma que eu posso fazer para voltar? Bom, eu fiz uma pesquisa na internet, tá? E pelo que eu pesquisei, pelo que as pessoas falam, tá? Estou falando para você pela pesquisa que eu fiz, tá? Se você for fazer, é tudo por sua conta em risco. Mas é um procedimento bem simples, acredito eu, que não vai causar dano nenhum não, tá? O problema não está no seu PromQuest, tá? E sim no seu roteador, tá? Provavelmente o seu roteador lá em wireless ou Wi-Fi está em automático. Enquanto está em automático, ele não consegue buscar o sinal do seu ChromeQuest. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acessar a internet, ir lá na configuração do seu roteador, ir na página wireless ou Wi-Fi. Você vai abrir essa página. Ao abrir, embaixo vai estar automático. Você tira do automático e coloca no canal 11, tá? Feito isso, você salva, reinicia o seu roteador. Lá vai clicar para reiniciar. Após reiniciar, ele vai fazer a busca de novo e você vai conseguir encontrar o seu ChromeQuest aí na rede, tá? Bom, foi a pesquisa que eu fiz já, tá, gente? Para muita gente deu certo. Eu espero que dê certo para você também, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero poder ter tirado a sua dúvida, tá? clareado um pouco a sua mente e a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau.